Gente, aí, desculpa a nossa falha, foi mal, mas o meu celular, ele tá com um probleminha na conexão, estava conectada, né, Su? Estava conectado o fio, mas ele não tava carregando. Desculpa, mas eu vou ter que pôr em duas partes, tá? Bom, vamos lá. Ah, peraí, tem uma pessoa. Não, eu sei, vou esperar um pouquinho pra todo mundo entrar. Oi, Jussara, deu uma caidinha aqui, mas voltou. Oi, Rosana, tudo bem? Vai ficar linda mesmo, vai ficar chique bem. Gente, me desculpem, viu? Como eu tava falando aí, a minha conexão do celular era meio esquisitinha, sabe? E tava no fio, mas não tava carregando. Ela descarregou. Desculpa. Desculpa mesmo, mas eu pensei em deixar o fio, mas tava com... Agora tá, né, Su? Ai, que bom que vocês estão voltando. Volta, 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 todo mundo! Volta, 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 vamos terminar essa peça linda? Tá acabando, tá acabando. Tá acabando nada, ainda tem umas coisas. Eles vão matar a gente, Cuca. Ah, não, mas a gente agora vai dar um... Isso porque eu deixei quase tudo pronto. Você falou assim, mas você fez... A Suzy falou assim, você fez tudo, não deixou nada pra fazer na live. Deixou. É, desculpa, gente, desculpa aí a... Bom, vou colocar aqui e as flores a gente coloca por baixo. Vou colocar as flores aqui, depois a gente vê, né? Sim. Vou colocar aqui no meio, tá? E mostra aí. Ah, deixa eu baixar aqui pra vocês. Desculpa, viu, gente? Desculpa mesmo. Foi mal. Foi mal. Essa minha... Ainda bem que eu pedi mais cola, porque... Eu uso pra tudo agora essa cola. É bom que tem uma pontinha? Oi, Luan, voltamos. E, gente, até ligar de novo o celular é uma pena que acontece isso, porque... Ai, dá uma esfriada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu levantar. Todo mundo quer ver o fim dessa lindeza. Ai, tá linda mesmo, gente. Eu tô amando. Ah, lembrando que aqui eu pintei também com o preto cintilante, gente. Olha que ilusão. Então, vocês viram que eu coloquei o acetato aqui, tá? Eu não, a Suzy colou. Tá? Então, o primeiro vai... Essa moldura... É, realmente, com essa moldura ficou bapho, né, gente? E agora essa eu vou colar em cima dessa, tá? E antes disso... Essa peça, gente, é que estão perguntando. Essa peça é minha, da minha loja, da SCR. É da SCR. Tá? Agora a gente vai colocar aqui a miçanguinha aqui dentro, tá? Que é o charme do shaker box, é esse, tá bom? Isso, pedidos de renda em box, por favor. Ó, pode pôr? Pode. Quantas? Muitas poucas. Quantas você acha que fica bom? É porque elas vão cair todas por um canto, né? Tá bom. Vamos pôr e abaixar? Ah, não tem problema. Eu não tenho mais nada pra fazer com isso. Tá bom. Tá bom? Tá. Senão, tanto dezembro. Gente, ficou tão lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Qual é o nome dele? Dela? Qual delas? Tem duas. Ah, são todas meninas? Ou é a Pitty ou é a Maggie. Você tá nas coisas da mamãe aí, menina? Chodei. Suzy, você viu que eu quero essa moldura? Não vi, não, Luan. Depois eu te passo o código dela direitinho, ou eu te levo na... No dia 27. Voltando sem som e imagem, alguém pode me chamar via mensageiro? Quem? A Jussara. Ué. Vocês estão ouvindo aí, gente? O som tá legal? Oi, Lucas. Não tinha visto você. Vocês estão ouvindo a gente? O som tá legal? Corre, que tá tranquilo. E aí... Tá fazendo de novo. Gente, não tô acreditando. Bom, vou ver se... Gente, tá assim, ó. A tampa ficou com o metálico. E aqui, olha, gente. Dá pra vocês verem? A miçanguinha mexendo. Tá dando pra vocês verem? E aí... E aí... Ficou lindo. Adorei, Suzy. Ó. Legal, né? Muito legal, gente. Vamos terminar isso logo. Dentro da peça, ó. Por dentro, eu vou colocar a Dolly, tá? Que é da Oriana também. Que é essa Dolly aqui. Putz, eu pus o... Eu sou uma espertinha, espertinha. Aqui, 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 ó. Ai, eu não coloquei? Eu pensei que tinha colocado na água. Vou colocar aqui cola. Tem que passar aqui e põe aqui, ó. Ela ficou linda. Bom, gente, eu vou postar tanto no YouTube quanto na... Na minha live, parte 1 e parte 2. Tem live, tem lado, sim. Tomara que dê tempo de colocar os pezinhos, porque os pezinhos estão lindos, da Silene. Ficou espetacular. Vocês são show, não sei quem é. Obrigada, gente, por ter voltado. Não voltou todo mundo, né? Mas tudo bem, não tem problema. Depois vocês assistem a parte 2. Que acho que tá tendo outra live também, né? Mas não tem problema. Depois eu vou pegar lá da primeira live e vou fazer o sorteio, tá, pessoal? Ó, tô passando cola. E vou colocar aqui, no meio da minha tampa, tá? É que é tão gostoso ficar aqui, né, conversando, que a gente vai... O tempo vai passando e a gente nem vê, gente. Nem vê mesmo. Olha, gente. Linda, né? Ó. Tá bom? Agora eu vou decorar. Primeiro vamos decorar dentro. Pronto. Primeiro a gente vai decorar dentro. O que a gente vai pôr dentro e o que a gente vai pôr fora. Acho que eu vou pôr só flor, eu não vou pôr amarradinho, porque já tem muita coisa, né? Gente, como tem muita coisa, eu não vou ficar pondo amarradinho, um fiozinho... Põe a tampa em... a parte de baixo, embaixo, pra ter uma visão. Vou pôr a tampa aqui pra gente... Nossa, que capa chique. Chique no urtinho. Gente, olha isso! Mara. Ficou Mara, né? Bom, a gente tem várias florzinhas aqui. Ó. Tá? Eu peguei mais ou menos todo o tom sobre tom. Essas são da minha... Você não tem umas pititinhas? Eu tenho umas pititinhas. Essa aqui é de tecido. Eu digo pra colocar uma grande, uma menorzinha. Tá naquela caixa ali, ó, verde. Na verde. É. Eu tô querendo... Ui! Pôr uma... Eu tô querendo pôr... Peraí, deixa eu apertar aqui. Uma flor amarela pra dar um destaque. O que você acha? Eu nunca uso amarelo, gente. Porque tem uma flor amarela aqui, ó. Eu colocaria com certeza. Que é... São miçangas. Umas miçangas, Rô. Ó. Miçanguinha. Ui! Tá? Então eu tô querendo pôr uma flor amarela. Eu colocaria amarela. É... Então essa aqui... Eu não sei. Umas lisinhas você tem. Pequenininhas. Gente, olha a minha caixa. Ostentação. Ostentação Master. Olha a da Tânia Jardim, gente. Não é Ostentação Master isso? Olha a minha... Amo, amo, amo. E são tudo cheirosas. Ó, esse azul. Esse azul tá bonito, mas essa tá mais, né? Tá mais. Ah, eu posso pôr azul, amarela. O que você acha? Ó. Azul, amarela... Coloca amarela, com certeza, amarela. Fica bonito também amarradinho de... Amarradinho? De sisal ou não, né? Sisal ou não, porque ela é tão... Porque ela é tão... De pérola. De pérola. Depois vê o finalzinho, Paulette. Tá bom. O que você acha? Deixa eu ver aqui. Meu, eu não sei. Ainda já tem... Eu acho que fica... Eu vou colocar só a flor. A gente tava pensando se põe um amarradinho de alguma coisa aqui. Eu tenho fitinha encerada preta. Mas aí já tem essa coisa preta aqui, né? Não, não. Eu acho que eu... Não vai dar uma vida, gente. Olha essa flor amarela, que coisa mais linda. E acho que essa fica mais bonita que essa, né? Vai ser. Ah, eu colocaria essa mesmo lá. Azul, né? Duas iguais mesmo? Deixa eu deixar lá. Vou colocar essa. Ai, mas essa amarelona tá tudo de bom com ela. É, né? E eu nunca tenho oportunidade de usar amarela. Então usa tua amarela. Pouco eu uso amarela. Oi, Mi. Eu sou toda amarela. Parabéns pelo programa. Michelle Rossi. Chique. Parabéns, Mi. Depois manda pra mim, porque eu não consigo assistir. Ah, essa é a minha cola quente. Eu vou te contar uma coisa pra você, viu? Tava ligada já? Tava. É que ela tá... Zoadinha. Mas você não tem flor pequena. Ficou com a sua grande. Tem sim. Não tem? É que não tem assim que combine, né? Você tem a cola pera na minha? Ah, não. Tem. Mas essa aqui já foi. Eu põe com cola quente que ela cola mais rápido. Tá bom, Michelle. Beijo. Beijo pra você. Ó, assim. Vou pôr aqui em cima. Assim que é bom. Eu colocaria fora. Depois eu vou ver, tá, gente? Eu vou pensar. Depois eu vou pensar em alguma coisa. Só pra não demorar. Não demorar muito aqui com vocês, tá? A Mariel é branca, a Lua falou. Ela já colou azul, Lua. Tarde demais. Pode pôr uma branca pequenininha. Tem uma branca pequenininha aí? Essa? Não é. Só essa, né, aqui. Ó, tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Bem pequenininha. Isso aqui é tão legal. No meio de tantas flores do meu jardim. Tem que ter uma pequenininha. Ai, que flor linda. Deixa eu ver se fica bom. O que que você acha? Fica. Fica? Vou pôr uma branca, tá, Lua? Só porque você falou. Ela dá uma... Uma leveza, né? E chega. E chega, né? E dentro? Ah, dentro? Pôr uma só dentro, assim, uma no meio? O que você acha? Vou pôr uma no meio. Ó, gente. Que tal? Olha a Tânia. Que coisa mais linda. Não ficou? Gente, as flores da Tânia Jardim são tudo. Olha essas rosas. Que perfeição. Não, tem mais homens, Elias. Tem o Fernando, tem o Nauri. Tem o Nauri, tem o Fernando e tem você. Gente, o Elias, ele é de Caraguatatuba. Agora ele começou a acompanhar minhas lives. Convidem ele aí pra acompanhar lives de vocês também. Eu já mandei a tabela pra ele. Gente, eu não faço live, mas eu tenho canal no YouTube, tá? É só me procurar lá no canal do YouTube. É, se você acha, põe uma aqui. Amarelinha, assim? Pequenininha? Então. Porque essa é muito amarela, né? E essa aqui, ó? Linda. Combina com a renda, né? Uhum. Bafônica, né? Eu também achei que ficou bafônica. É porque aqui dentro não tem nada de amarelo. E se a gente colocar alguma coisinha azulzinho? Também. Olha, aquele azul bem clarinho. Vê se tem aí. Pobreza. Ó, enquanto a Suzy vai procurando aqui, eu vou colocar os pezinhos, tá? Vou colocar a ferragem, porque eu não quero deixar de colocar a ferragem que tá tão lindo. Gente, como eu fui mais pro envelhecido, eu acho que eu vou usar essas, né? Ah, o Prata. O Prata, o Prata, o Prata, o Prata envelhecido, né? Ó. Olha a bagunça que ela tava... Minha gata tá fazendo a maior bagunça aqui. Olha, eu vou usar o Prata envelhecido. Eu tinha visto o Prata, o Prata, tá vendo? Deixa eu ver. Eu acho que o Prata envelhecido vai melhor, né? Olha a sua. Isso aqui vai aparecer, né? O Prata? O Prata aparece mais. E o Prata no Prata combina mais. Qual que vocês acham, ó? O Prata ou o Prata envelhecido? Mas as duas estão lindas. Mas as duas estão lindas. Obrigada, Lourdes! Brigadão, ó. Tá? Gente, essa live tá quebrada na metade aí. Que caiu. Mas... Vamos dar ver aí nesse trezinho. O que eu faço agora? Qual dos dois? Porque na tampa eu vou pôr esse daqui, ó. Vou pôr esse aqui na tampa. Então, põe o Prata velho. Mas tem esse? Envelhecido, tem. Envelhecido, envelhecido, envelhecido. Envelhecido, né? Envelhecido. Ganhou, envelhecido! Bate o martelo! Ganhou, envelhecido. Agora, o que eu faço pra colocar os pezinhos, gente? Grudou um negócio aqui. Acho que é cola. Eu primeiro ponho um pinguinho da Glitter Bond, tá? Tá fazendo uma parra. Sai daí, Maggie! Minha gata tá se pendurando nas coisas aqui. No meu avental que tá ali na porta. De azul clarinha, Chico. Não tá saindo. Não, essa não. Você quer pôr uma azul clara lá dentro? É, mas tem que ser bem clarinha. Então, não tem, amiga. Tem essa e essa. Azul. As outras são estampadas, eu não acho legal. É? Você gosta de estampada? Ai, tá muito azul essa. Só se for essa aqui, ó. Eu achei linda essa, mas vai brigar com... Mas vai brigar com... Vai a branquinha. Mas não vai aparecer. Será? Não, vai sim. Vai ficar mais sóbrio. Vai ficar... Chique, tudo branco. Voltou, gente? Pra uns travaram. Aqui não... Pra mim, aqui não travou. Mas já tô nos finalmentes, tá, gente? Desculpem aí, ó. Mancada. Gente, eu vou só colar, depois eu parafuso. Tá bom? Porque eu quero mostrar pra vocês... Deixa eu colar aqui, depois eu parafuso. Que eu vou pôr aqui esse puxador. Ó. Olha que lindo. Tudo da Silene, tá, gente? Essas minhas ferragens são todas da Silene Sena da Silva, lá da loja dela. Olha. Que coisa mais linda, como vai valorizar. Não é? Não é lindo? Eu que agradeço, Liana. Eu que agradeço aí a parceria. Agora, Su, cola aqui. Cadê a branca? Não sei se você tá lá, se você pensa. Ah, vai ficar lindo. Gente, olha aqui, se não vai ficar lindo dentro, assim. Olha. Com uma flor branca. Não ficou chique? Chique, né? Eu gostei da branca, Su. Então, vamos pôr. Põe a branca que eu vou parafusando aqui. Põe um parafusinho em cada um, só põe um. O olhão. A cola quente. Vocês sabem que eu gosto de acabar a caixa, né? E mostrar para vocês ela pronta. Se não, me dá um ciricutico. Essa ferragem, Manu Ates, né? Que tá perguntando. Essa ferragem é lá da Silene Sena da Silva. Lá da loja dela. Ela tem loja virtual e tem loja física. Tá? Você encontra ela no Facebook. Vou colocar um parafusinho de cada lado. Vou dar uma acelerada nisso aqui. Que é capaz de eu virar a caixa e cair. Então, eu prefiro dar uma parafusada, pelo menos um parafusinho. Como eu não tenho uma parafusadeira, né, Su? E esse buraquinho aqui? Vai tampar com a alça? Vai tampar com a alça. Obrigada, Débora. Obrigada, meninas, por quem voltou aí, viu? Muito obrigada. Mas, depois, eu vou colocar as duas partes lá. Vai ficar na minha página e vai ficar no YouTube. As duas partes. Eu vou pôr parte 1 e parte 2, tá bom? Então, eu acho que não sai, né? Se não for atacado, só em loja. Mas, se você for comprar no atacado, você pode dividir com alguma amiga. De vendas para o cliente final. Você tá perguntando dessa caixa, Elias? Dessa caixa? Essa caixa, ela tá com bastante detalhes. Acho que é um 120. Por aí, Su? Por aí. Um 120. Eu não venderia por menos, não. Menos que isso, não dá. Tomara que eu tenha pulso todas as pratas, né? Envelhecinha. Ó, 8,7, 8,7. Certinho. Ai, a minha assistente já mediu aqui. Cadê teu furador? Tampou? Tampou, né? É, a alça... É só um... É uma aqui? Opa! É uma aqui, né? Sim. É uma de cada lado. Lindo, né? Esse puxador? Show! Eu tenho. Lindíssimo esse puxador. Cuidado com o... Com o pé. Não. Já pus pro fundo. Com a bonde. Com a bonde. Que, às vezes, ainda tá molhada e cola a mão na gente. Não, não vai só aí, não. Só. Ai, ainda bem. Eu esqueci. É só pra puxar mesmo. Pior é que... Aqui, quando faz... É, eu esqueci. Lixa. Passa uma colinha, lixa em cima, que ele desaparece. Mas já foi. Tá tão linda que ninguém nem vai ver isso. Obrigado! Tá... Ó, tá quase pronto. Já vou mostrar ela pronta pra vocês. Depois, eu colo as divisórias e coloco a... E coloco a dobradiça de trás. Gente, os pezinhos da Sirlene já vêm com os parafusinhos. Tá? Obrigada, Tânia. Tânia, você viu que eu gastei flor hoje, né? Não quero nem saber. Tcharam! Que tal? Linda. Que tal, gente? Olha isso. Ah, no mínimo, Jussara. Ou mais, viu? Porque se você for ver, o pezinho, o puxador... Papel, flor... O aplique, as flores, a renda... Né? Ó. Tá? Abrindo, ela ficou assim. E as divisórias, como eu mostrei pra vocês, que eu vou colocar depois aqui. Tá bom? Vai ficar assim, dentro. Tá? Ah, Tânia perguntando se você tá precisando de flor. Ai, Tânia, eu tô, né? A gente tá precisando de flor. Não, depois a gente conversa, Tânia. Por enquanto, tá tranquilo, viu? Tá, gente? Então, é isso. Tá? Agora, eu vou encerrar, porque tem outras lives aí. Vou levantar um pouquinho. Ó. Eu peço perdão aí, pela... Pelo corte da live aí, numa parte, né? Mas, é... Depois vão lá, que vão tá as duas... A Suzy também vende. A Suzy vende renda da Oriana. A Silene vende renda da Oriana. Tá? Caixa linda, né? Ficou linda, né, Silvia? A Oriana sempre... Então, gente, se inspirem, façam, tá? Aí tá todo o passo a passo pra vocês fazerem uma coisa diferente, bacana. Eu amei o resultado também. É gostoso quando a gente vê que ficou melhor do que a gente imaginou que fosse ficar, né? A Suzy super me ajudou hoje aqui, deu a ideia da prata boliviana. Boliviana. Né? Obrigada pela presença de todas. Obrigada, gente. A caixa ficou realmente um arraso. Eu só depois vou colocar as dobradiças e posto a foto, tá? Mas ela tá prontinha. Obrigada por vocês estarem aí. Obrigada pra quem voltou. Pra quem não voltou depois, vejam. Ela vai ficar no canal, tá? Um beijo grande. Não esqueçam de todos os recadinhos que eu dei. Amanhã tem live da Glitter a quatro mãos. Quinta, Michelle... Não, amanhã Michelle e... Sexta-feira tem Michelle e Mônica, né? E Mônica. E Mônica. E quinta, Michelle e Mônica. Não. E acho que quarta, Lu e Michelle na Glitter. Não. Quarta, quinta não é live da minha. Live da minha é na sexta. Então é na sexta. Bom, gente... Bom, vejam aí a tabela de lives. Obrigada por vocês ficarem aí. Eu fiquei muito feliz com a minha convidada. Obrigada. Obrigada, Su. Tchau, gente. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau. E fiquem com Deus. Viu? Isso. Hoje tem live do Nauri, tem Lili. Então um beijo grande pra todas. Beijão. Tchau, gente. Até mais. Tchau.